Ser um fiasco é uma expressão que significa que al correu mal. É o mesmo que dizer foi um falhanço ou um fracasso. A origem da expressão vem de uma família italiana chamada Fieschi, que durante várias décadas governou uma região de Itália chamada Ligúria, sempre em benefício próprio e prejudicando as populações. Daí que cada vez que alguma coisa corria mal, as pessoas associavam aos Fieschi e diziam que tinha sido um fiasco. No entanto, esta expressão tem uma segunda interpretação, ou seja, fiasco viria da palavra medieval italiana para frasco, que era um nome que se dava às garrafas que saiam com defeito. Ou então, eram os Fieschi que copiam muito frasco e era um fiasco total.